Eu vou me casar com um homem que eu amo loucamente. É muito amado. O meu casamento com a Elisa foi marcado. Você vai em frente com isso, Otávio? Estou com a data do casamento do Otávio com a Elisa. Quer dizer, do Martim com a Elisa. Quando é? O casamento do falso Martim reserva muitas surpresas. Eu vou trazer a Maria ao casamento. Hoje, logo após a Fazenda, Máscaras. E em julho, o maior espetáculo do esporte. Olimpíadas e Londres. Na Record.